Yung D Fresh Trinity Fresco 97 Hão de brotar palavras ao vento Nessa noite em honro lento Frase desajeitada nessa madrugada Em que a minha mente escreve só para mandar Tudo que a separar no meu peito Encadere-me com o meu beijo Que tu voltes para me abraçar Falta o teu ar para respirar Então vem cá me dar Por isso estou a sufocar Tem compaixão de mim Volta que já aprendi Eu quero me banhar no calor Que circunda teus beijos De tu glas tu me devanei Aos lágrimas Beija-me ao rosto porque me deixaste só Sozinho ouvindo músicas de amor Ai, essas músicas de amor E agora cá estão Sozinho ouvindo músicas de amor Ai, essas músicas de amor E agora cá estão Sozinho ouvindo músicas de amor Sozinho ouvindo músicas de amor 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 De amor De amor Vamos, Senhor Na-di-na-di-na